Eu sou monitora, eu sou do tóquio. Eu tenho 19 anos de idade, eu tenho 19 anos de idade, eu tenho 19 anos de idade. E aí, eu não sei, e aí você, você não sabe que vai com ele, né? O parente não é meu, o parente, não é meu, ele me ligou de bola, não falou nada, porque ele foi mais grande que ninguém, né? E aí, ele é tudo armado, é tudo armado, de marco de palma, e aí de volta, será? De fundo importa, onde será? Isso é que pode ir, vamos dizer, que é a parte desse segmento, que é o que eu digo. O segmento será, que eu não sei, que é aqui, ou não. Olha, é óbvio, 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 então, vou estar aqui, não faz o óbvio.